A gente estava no momento de querer empreender numa coisa nova e aí fomos até a China, Pequim, onde tem mais de duas mil, três mil máquinas instaladas, ver como eles faziam toda a operação, como era o engajamento da sociedade, a gente decidiu investir nisso aqui no cenário nacional. Qualquer interessado, numa primeira oportunidade, ele cria uma conta triciclo pela própria máquina, pelo nosso site ou aplicativo. Sempre que ele depositar os resíduos na máquina, a gente vai dar uma pontuação para cada tipo de resíduo. Com esses pontos, ficam acumulados na conta, que ele pode gerenciar para reverter em benefícios sociais. Bilhete único, cartão bom, desconto na conta de energia da Eletropaulo, desconto em livraria e recarga de telefone pré-pago. Achei que é muito válido. Por que tudo isso que ainda pode ser aproveitado vai para o lixo? A gente pode começar a reciclar por conta desses incentivos que começam a ter e acaba deixando a população ciente do quão é importante reciclar. Hoje a gente tem um modelo de negócio, uma operação estável, muito boa, que tem muita adesão da população. As pessoas que utilizam, e acho que vocês já devem ter visto usuários, que utilizam, reutilizam, ensinam a família. Pelo movimento que eu vi aqui dos clientes, realmente eles estão aderindo, eles estão vindo, estão trazendo. Já vi isso que nós já temos 2.720 unidades já recicláveis. Então estamos em segundos, somos três lojas. Uma segunda loja que mais eu recato. Todo material que aqui é coletado tem um baita trabalho de triagem, então separar o que é metal, o que é do plástico. O material chega de fora, tira os sacos, coloca para fazer a triagem, é colocado na mesa e já vai separando a pet e a lata. A lata, ela vira lata e a pet, ela vira bolsa, pá, entre outras coisas, e também vira matéria-prima para pet novamente. São produtos que estariam na natureza se não fossem, se não tivesse um caminho do descarte correto. Então a gente está dando meios desse processo e ser implementado, estabelecido. É um processo de educação ambiental. Então a ideia disso aqui é efetivamente aumentar o volume de coleta e trazer mais benefícios para o meio ambiente, junto com as questões sociais e econômicas.